A mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. A mulher quer ter o seu espaço. A tua voz atraiu meu coração. E com amor eu deixo você entrar. A tua voz atrai o meu coração. E com amor eu deixo você entrar. Não dá mais pra esconder você dentro de mim. Já chegou o tempo de despertar e deixar brilhar. A tua luz pro mundo ver, pro mundo ver a solução. Está em Jesus, o Filho de Deus. Não dá mais pra esconder você dentro de mim. Já chegou o tempo de despertar e deixar brilhar. A tua luz pro mundo ver, pro mundo ver. A solução está em Jesus. E deixa brilhar a tua luz pro mundo ver. O mundo ver, pro mundo ver. A solução está em Jesus, o Filho de Deus. E deixa brilhar a tua luz pro mundo ver. O mundo ver, pro mundo ver. A solução está em Jesus, o Filho de Deus. E deixa brilhar a tua luz pro mundo ver. O mundo ver, pro mundo ver, pro mundo ver. A solução está em Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho de Deus. O Filho de Deus. Hoje, na nossa reflexão, a gente vai ouvir a palavra, meditar na palavra, entender a palavra, assimilar a palavra do nosso Pai, sobre aprender a viver em qualquer situação. Vai ser benção. Muita benção mesmo. Eu quero com você desfrutar dessa palavra doce, maravilhosa, que é a palavra de Deus pra gente. Você sabe viver o momento bom na sua vida? Sabe aproveitar esse momento? Você sabe passar pela hora da dificuldade sem ser anulada, aniquilada, mas refinado, aprimorado? Você sabe? É por isso que a gente hoje vai abrir essa palavra, que é a palavra do Pai, não é a minha. É a palavra de Deus. E vai meditar sobre aprender a viver em qualquer situação. Uma situação boa, uma situação ruim, mas a gente está lá. Firme na esperança que é Jesus na nossa vida. Firme na palavra que é Jesus na nossa vida. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente? Recebe esse louvor junto com essa palavra maravilhosa, que é a palavra do nosso Pai, que vai ser motivo da nossa oração também. Olha aí no vídeo o seu presente. O Senhor dos Exércitos está com você. O Senhor, o Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Felicidades. Coisa boa, né? Essa palavra do Pai, que nos faz entender que Ele está conosco em todo o tempo. Está no momento bom, Ele está com você. Está no momento ruim, Ele também está com você. Então vamos fazer o seguinte, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta abrindo essa palavra do Pai e eu quero convidar que você possa movimentar aí todo mundo que você puder para estar acompanhando agora, nesse horário de três e meia, hora de Brasília, pelo nosso site, www.boasnovas.tv. Você acompanha a programação agora, inédita, pela internet e também, às seis horas da manhã, a reapresentação, ok? Então pode divulgar aí, porque palavra do Pai para o nosso coração, para animar você, para poder estar com você, te acompanhando nesse momento. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus para mim Mais, mais, mais. Eu quero mais. Mais, mais. Mais, mais.